Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado e tive que aceitar Tudo só por causa de um print de uma desgramada E eu pagava caro pra não me apegar Foi só eu falar que não queria mais, ia ser fiel Pra minha mulher receber foto de nude, amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estado que faz, a variga apaixonada Destruiu, destruiu a minha casa Rapariga apaixonada Acabei de ser expulso da minha própria casa O pior que eu tava errado e tive que aceitar Tudo só por causa de um print de uma desgramada E eu pagava caro pra não me apegar Foi só eu falar que não queria mais, ia ser fiel A minha mulher receber foto de nude, amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, a variga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, a variga apaixonada O Número